Boas tardes a todos. Há aqui uma pequena alteração do programa. Vou ficar a moderar esta sexta sessão em substituição do meu amigo e colega Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, enfim, por motivos logísticos aqui relacionados com a agenda do próprio Congresso. E esta sexta sessão é sobre a segurança como domínio interdisciplinar e multidisciplinar, segurança e ciências sociais e humanas. E tenho o gosto e a honra de estar aqui na mesa, acompanhado por queridos colegas e amigos, a quem vou passar de imediato a dar a palavra. Em primeiro lugar e seguindo, portanto, a ordem do programa, vai falar o Sr. Professor Dr. Vladimir Brito, que é Presidente do Conselho do Ensino Superior Militar e Professor Catedrático da Escola de Direito da Universidade de Domingo. Sr. Professor, faz favor. E bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Começo por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente neste debate. Cumprimentar a colega e os colegas da mesa, a todos os presentes. Irei falar efetivamente da questão da segurança, sob um ponto de vista, a queda internacional, a queda das relações internacionais, de modo a perceber-se a mudança que foi ocorrendo com a concepção da segurança ao longo dos tempos, nomeadamente a partir da ordem vestfaliana e a ordem pós-vestfaliana. Ou seja, durante muito tempo se pensava que a segurança era a segurança dos Estados, era a segurança do território dos Estados, era a segurança, digamos, de tudo quanto o Estado queria que fosse dentro do seu território e só lateralmente a segurança internacional aparecia no momento em que o interesse dos Estados levava a que houvesse uma cooperação para essa segurança. A paz vestfaliana foi exatamente isto, foi uma paz que se limitou a garantir esta segurança dos Estados e que teve como concepção dominante uma segurança tipicamente militar. Ora, obviamente que foi-se vendo ao longo dos tempos que a segurança tipicamente ou exclusivamente militar não garantia, em especial a partir do século XIX começou-se a ter consciência disso, não garantia nunca o respeito pela pessoa humana, pela sua dignidade, era necessário controlar a própria violência militar e daí que no século XIX começa a surgir um conjunto de regras jurídicas, quer nacionais, quer internacionais, nacionalmente a maior das quais é o Code Libra dos Estados Unidos da América, que procura pôr termo à violência que ocorria em todos os conflitos armados e interestatais, nomeadamente a violência da guerra dos Orfarino que levou a que se criasse a Cruz Vermelha exatamente porque o grau de violência era absolutamente enorme e intolerável. E daí vamos ter as convenções de Genebra que procuram regulamentar a guerra e finalmente também o pacto Brian Kellogg que em 1928, já no século XX, procura banir a guerra, isto é dizer que a guerra era ilegal. Obviamente que isto era uma utopia porque as guerras continuaram a ocorrer a partir dessa data. Ora, é evidente que após a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, preciso dizer que é a Primeira Guerra Industrial, a Primeira Guerra em que se utilizam os grandes meios tecnológicos industriais, os químicos, a guerra química, a aviação, os primeiros aviões aparecem na Primeira Guerra Mundial e é uma guerra absolutamente brutal e desumana porque não havia qualquer regulamentação dessa guerra e portanto tudo servia para se fazer a guerra. E portanto, nessa guerra em que há um enorme contingente militar em que a indústria entra em força e os exércitos utilizam todas as tecnologias novas que aparecem nessa altura, é de facto uma guerra que vai levar à ideia de que se tornava necessária uma dimensão coletiva da segurança, mesmo internacional. Ou seja, os interesses dos Estados começam a ter de ser refriados progressivamente de modo a permitir que, através de uma cooperação internacional e começa aí a ideia também do multilateralismo ativo para resolver os problemas internacionais, era necessário efetivamente tomar posições sobre esta questão e mais era necessário criar uma organização internacional capaz de assegurar a paz e a segurança internacionais, cria-se a SDN. Entramos numa época em que aparece uma organização internacional de caráter universal que corresponde de certo modo ao conceito do Estado liberal que entretanto também vai surgindo e vai se impondo. Eu faço notar que eu tenho defendido a tese de que de facto a organização internacional vai tendo um grau de correspondência com a evolução da concepção das formas de Estado internamente. E aqui podemos dizer que de facto a questão da SDN vai corresponder a um Estado liberal e consequentemente vai adotar um conjunto de medidas tendentes a coletivamente procurar evitar os grandes conflitos armados e em especial começa-se a pensar também na ideia de que é necessário refriar crescentemente o poder militar que normalmente no curso dos conflitos armados normalmente estavam só lutibus aclégibus. Isto vai parecer que não tinha nenhuma lei a regulamentá-la. Entramos entre 14 e 19, como se costuma dizer, o século XIX acabou em 1919, porque é aí que começa uma nova concepção do mundo, uma nova concepção de relações internacionais e novos modelos de Estados a nível interno. Entramos numa fase em que de facto tornava-se necessário controlar uma era da catástrofe, como era conhecido por Hobsbawm, que dizia que estávamos na era da catástrofe, porque as guerras estavam latentes, o que veio a verificar-se depois com a Segunda Guerra Mundial. Ora, a Segunda Guerra Mundial é exatamente uma guerra que nos vai fazer perceber a necessidade de aumentar o multilateralismo, aumentar a cooperação entre os Estados, diminuir um pouco os interesses nacionais em nome de uma segurança internacional e criar novas regras capazes de resolver as questões internacionais. Faz-se notar que é exatamente após a Segunda Guerra Mundial, aliás, que começam também as guerras assimétricas, isto é, aqueles conflitos armados que, intraestratais, os chamados de guerras civis em termos globais, em termos normais, que também vão gerar alguns problemas de controle dos mecanismos da guerra. Bom, mas voltando exatamente à questão da Segunda Guerra Mundial, fazemos notar que as Nações Unidas, é criada as Nações Unidas e aparecem as convenções de Genebra de 64, exatamente para, de 49, perdão, exatamente para criar um conjunto de mecanismos capazes de assegurar o respeito pela pessoa humana, pela dignidade da pessoa humana, mesmo em teatro de guerra. Ou seja, surge, digamos, verdadeiramente o direito humanitário, que é um direito humano para conflitos armados. E é esse direito que vai regulamentar a guerra, mas regulamenta a guerra entre Estados. surgem, efetivamente, guerras intraestratais, a guerra entre o povo, como alguns autores, Rupert Smith chama, que são guerras que não estão submetidas, ou consideram submetidas a essas convenções de Genebra. E, portanto, também tudo lhes era permitido. Ora, é exatamente isto que leva a uma reflexão sobre a segurança humana. Isto é, o que é a segurança humana? É meramente segurança militar. Isto é, pretendemos resolver os problemas da nossa segurança somente mandando tropas, as forças armadas para combater os conflitos entre Estados, ou entre Estados e grupos armados nacionais, como, por exemplo, os movimentos de libertação nacional, movimentos terroristas e outros, ou a segurança humana é um pouco mais do que isto. Ora, estamos num momento em que Raimundo Aron dizia que estamos numa paz belicosa. Isto é, estávamos numa paz criada pelo medo. Porque as grandes potências criaram um conjunto de mecanismos para atemorizarem-se umas às outras, e, portanto, esses mecanismos neutralizavam parcialmente ou temporariamente a questão de um conflito armado entre as grandes potências. Mas essa paz belicosa de que fala Aron, e com razão, é uma paz que não controla, digamos, os problemas internos dos Estados. E é preciso saber até que ponto é tolerável que grupos armados e interestatais, nomeadamente, vai permitir, vai permitir-se matar pessoas de qualquer forma, impedir as pessoas de se expressarem livremente, impedir as pessoas de terem acesso à saúde, enfim, a um conjunto de bens essenciais, à água, por exemplo, com toda a naturalidade, sem que nada pudesse fazer com que a comunidade internacional pudesse intervir para pôr termos esse sofrimento humano. Nomeadamente, até cometendo práticas, algumas casos não são de genocídio, mas são quase genocídio, porque o genocídio é um conceito muito bem recortado, sob um ponto de vista internacional. Portanto, a questão do conceito de segurança humana aparece agora como um conceito central para controlar quer as forças militares, quer as forças civis que estão militarizadas e que estão a combater, quer mesmo os governos dos Estados. A segurança humana é algo também que pode ser exercida contra o próprio Estado, porque muitas vezes os Estados reagem ou agem contra o seu próprio povo, o que também é absolutamente intolerável. Portanto, fazer respeito aos direitos humanos, os direitos humanitários, não é só uma questão de mera proclamação semântica a nível dos grandes tratados, mas agora procura-se pôr em prática, a partir de um relatório da ONU, que tratou essa matéria em profundidade e chamou a atenção para a necessidade de dois grandes projetos, digamos assim, um de segurança humana e o outro da responsabilidade de proteger. Isto é, é necessário que se entenda a segurança humana como algo, como uma natureza de universalidade, de interdependência, uma natureza preventiva e a centralidade da pessoa humana de cada um de nós no meio da questão da segurança, por um lado, e é necessário também dizer que ela tendo-me garantir fazer as minhas escolhas livremente, sem qualquer medo, e tenho de saber que as minhas oportunidades hoje podem ser garantidas para amanhã, para mim ou para os meus filhos, de modo a que não haja qualquer interferência violenta dos Estados ou de grupos armados ou de forças armadas de qualquer país. Portanto, a segurança humana passa a ser um tema central nas relações internacionais, uma relação internacional que agora está absolutamente multilateralizada, uma relação internacional que está globalizada e depois o problema da globalização é um problema complexo para garantir, muitas vezes, a efetividade do cumprimento de algumas convenções, porque caímos na ideia da governance, a governança, que é um termo que vem de França, que, no fundo, a governança não é nenhum governo do mundo, a governança não é um governo do mundo, é um governo de agências internacionais que controlam certas áreas concretas a nível transnacional e, portanto, controlar todo esse mundo novo de governança, controlar esse mundo novo de conflitos armados, de pobreza, de doenças, de pandemias, de aérea nuclear, alterações climáticas, tudo isto hoje passou a ser referenciado como dimensões absolutamente importantes para a segurança humana. E tudo isto passou a ser referenciado de tal modo que os próprios militares não podem ignorar essa dimensão da segurança, de modo a que possam utilizar, digamos, códigos éticos, códigos de conduta militar, os meios, os modos de guerra, de modo a permitir salvaguardar, digamos, esses princípios fundamentais. Ou seja, a questão da segurança humana leva a que as próprias forças armadas de um país ou de um conjunto de países estejam integrados em organizações como a NATO ou como qualquer outra organização, sejam elas a combater em alianças, sejam elas a combater isoladamente, inclusivamente combatendo grupos terroristas que agem interestatalmente, combatendo grupos que se combatem dentro do mesmo país, disputarem o poder. Tudo isto leva a que, de facto, tenhamos de ter em conta que, hoje, a segurança é algo que tem de ser concebido com uma amplitude tal que ultrapassa a dimensão militar ou militarista da segurança. Ora, é isto mesmo que hoje, de certo modo, as academias militares de todo o mundo têm estado preocupadas com este problema, que utilizam bem as convenções de Genebra, que começam a pensar nos problemas da pobreza, das pandemias, da falta de água, da falta de medicamentos, da falta de acesso a questões de saúde, mesmo no quadro dos Estados, isto contribuiu para erudir ainda mais a ilusão que foi feita das soberanias pelo sistema da globalização. E, portanto, os Estados hoje não se podem fechar-se em si mesmos, não se podem utilizar a soberania para matar, mas a soberania deve ser utilizada para proteger. O que muitos Estados fazem é, somos soberanos e, portanto, podemos matar o nosso povo de qualquer forma, não só necessariamente com conflitos armados, com tiros, mas não lhes dão de saúde, não lhes dão de educação, não lhes dão de justiça, não lhes dão de medicamentos, etc., roubando os seus recursos naturais em proveito pessoal. Hoje, essa soberania está perfeitamente erudida e, hoje, levanta-se uma questão de saber até que ponto podemos apelar por uma responsabilidade de proteger da comunidade internacional. Ou seja, começa-se a pensar que as populações de vários países podem e têm o direito de apelar para a intervenção da comunidade internacional sempre que os seus Estados agem contra eles, agem às vezes criminosamente contra eles e, portanto, pedindo que haja uma intervenção humanitária, é evidente, no quadro da ONU, com regras para evitar ocupações militares abusivas, para evitar problemas de mudanças de regime também abusivos, muitas vezes, se fosse armado, alguns países tendem a fazer isto, quando vão, em nome de intervenções humanitárias, vão para mudar regimes e para pôr regimes como querem e querem mais do seu gosto, mas aqui o que se faz, o que se pretende com a questão da segurança da responsabilidade de proteger, é exatamente apelar, permitir que quer os Estados, individualmente considerados, quer as populações ou grupos étnico-culturais que estão em risco, possam ter o direito de apelar para a comunidade internacional para tipos de intervenções humanitárias que implica quatro grandes esquemas, que é, primeiro, a prevenção, e daí a importância hoje da diplomacia prevenciva e dos alertas precoces, que eu tenho vindo a defender que é fundamental criar mecanismos de alerta precoces contra a pobreza, contra a falta de bens essenciais, saúde, educação, etc. Alertas precoces que podem ser referenciados para a comunidade internacional por forma a prevenir conflitos. É necessário que, nos casos em que já há um conflito declarado, um alerta precoce permita conter o conflito num espaço territorial o mais escuro possível, de modo a causar o menor sofrimento possível às pessoas humanas que vivem nos territórios de limites. É necessário verificar as novas formas de guerra, a sexualização da guerra como formas de genocídio. Hoje, em África, ocorre muitas vezes a guerra sexualizada, isto é, fazer violações contínuas de modo a que as populações possam ser transferidas, porque o filho de uma etnia normalmente pertence à outra, dependendo de um pai ou da mãe, conforme o regime étnico-cultural desse país, fazem transferência de populações através das violações. Isto é uma coisa que se tem de ter em conta hoje na proteção das pessoas humanas. E, ainda mais, é necessário que, de facto, se criem mecanismos de intervenção não só humanitária, mas controlada pela ONU ou, como eu defendo, pelos próprios sistemas regionais locais, a União Europeia, por exemplo, a União Europeia, o Conselho da Europa ou qualquer outro sistema regional credível, tratamento de ter mecanismos para permitir uma intervenção de modo a evitar o sofrimento humano desnecessário que as guerras assimétricas têm causado. Para terminar os meus 15 minutos, eu queria dizer que, efetivamente, no quadro dessa intervenção, dessa responsabilidade de proteger, temos não só o dever de prevenção, que é o dever mais fundamental, que deve começar na ONU, passar pelas organizações internacionais, regionais e acabar nos próprios governos, prevenir crises, crises de válida natureza, humanitárias e económicas, militares, etc. Depois temos o problema da ajuda para a reconstrução, que tem de ser também bem concebida, de modo a que a reconstrução seja feita efetivamente e não se transforme numa ajuda para a corrupção, muitas vezes também acontece, quer de quem dá ajuda, quer de quem a recebe, porque a corrupção aqui é bilateral, e depois temos, muitas vezes, a necessidade, que é o último recurso da intervenção armada, se vier a ser internacional, se vier a ser necessário para por ter um sofrimento humano desnecessário e absolutamente intolerável nos tempos que correm. Portanto, o que eu vos quero dizer é que, de facto, temos de pensar a segurança num modo muito mais amplo do que aquilo que foi pensado desde o século XVII até o século XIX, não é só a segurança militar, hoje a segurança ultrapassa isto tudo. Aliás, como vamos vendo, muitas organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, Médios Sem Fronteiras, etc., já praticam, de certo modo, esse conceito de segurança. Intervém, muitas vezes, com a autorização dos Estados para salvar populações ou para ajudar populações em caso de grande crise humanitária, ou até mesmo para ajudar a perceber os alertas que são dados para evitar crises de várias naturezas. Portanto, é um dever que nós todos temos hoje, em especial como académicos, é exatamente de chamar a atenção para essa nova forma de sofrimento humano que é imposta, muitas vezes em vários Estados, para o próprio Estado às suas populações. Primeiro, pela própria comunidade internacional, a indiferença da comunidade internacional face ao sofrimento humano, sempre que não é interessante fazer intervenções naquela área. E também advertir que a intervenção a nível militar deve ser a última rácio do direito de proteger e só deve ser implementada com o controle da ONU ou com o controle das organizações internacionais regionais, nem articulação com a ONU, de modo a evitar ocupações territoriais, mudanças de regime, intervenções políticas internas necessárias. Esta é a nova concepção que hoje, a nível militar, também está a ser tida em conta, porque os militares normalmente são os primeiros que entram em combate em caso de necessidade de forças de conflito armado e eles têm de ser os primeiros a saber quais são os limites que têm nos meios, modos e usos dos armamentos que têm nas suas mãos e o modo como devem proteger as populações, evitando esse sofrimento, mesmo que seja contra os Estados de que são nacionais essas populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua excelente comunicação, fazendo uma abordagem histórica desde o Tratado de Vestifália, passando pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda Guerra Mundial até esta ideia da limitação da soberania dos Estados pelos direitos humanos e a ideia de segurança humana como objetivo central das relações internacionais, no fundo uma ideia central, quando todos os dias nós assistimos às violações dos direitos humanos, as notícias que vêm todos os dias da Síria, da faixa de Gaza, etc., e de muitos outros sítios, infelizmente. Vou passar imediatamente a palavra à Sra. Professora Teresa Rodrigues, que é professora associada com a Agregação das Faculdades de Ciências Sociais e Humanas da nossa Universidade. Muito boa tarde a todos, cumprimento e felicito a organização nas pessoas dos professores da Selá Gouveia, Jorge da Selá Gouveia e José João Abrantes. Cumprimento também os meus colegas de mesa e, enfim, toda a assistência. É um prazer participar nesta 6ª edição do Concede e ter a oportunidade de refletir convosco sobre o modo como a segurança é vista pelas lentes de distintas ciências sociais e humanas. A minha intervenção irá falar de ciência demográfica, da ciência demográfica. No fundo, queremos saber como e até que ponto o objeto último da demografia, que passa pelo estudo científico, da evolução do volume e dinâmicas de crescimento, características etárias, comportamentos coletivos, pode constituir ou representar uma mais-valia para os investigadores e responsáveis a diferentes níveis pela segurança. A diversidade e originalidade que caracteriza as populações de hoje são algo inédito, uma vez que no passado próximo todas as populações eram idênticas no que respeita à distribuição por idades, muitos jovens, poucos idosos, e aos comportamentos perante a vida e a morte, muitos nascimentos, muitos óbitos, alguns migrantes. É certo que hoje as questões populacionais figuram com crescente regularidade nos debates e nas agendas políticas, mas a sua complexidade exige uma reflexão analítica que envolva académicos, atores e decisores políticos, o que ainda continua a não ser feito com a necessária frequência. No caso específico da segurança, não parece difícil entender o quanto as questões decorrentes do sentido de dinâmicas e características de um dado universo populacional devem ser tomadas em consideração. O contributo da demografia como ciência, em sede de investigação sobre segurança, situa-se a dois níveis distintos, embora complementares. Por um lado, ela contribui para uma melhor e mais objetiva e fundamentada compreensão do contexto de segurança internacional. Por outro, o conhecimento obtido pelo estudo dos universos populacionais pode ser utilizado no apoio à tomada de decisão em matérias distintas de segurança, sendo o garante de que essa tomada de decisão é feita com base em informação objetiva e rigorosamente quantificada. Estas duas vertentes coexistem naturalmente, porque falamos de demografia, ou seja, de uma ciência social instrumental de análise, de reflexão e de ação, que visa o conhecimento rigoroso e científico das dinâmicas próprias das populações humanas, atenta aos seus comportamentos naturais e migratórios coletivos e às suas alterações de volume, composição e distribuição espacial, mas que não se esgota numa descrição de dados estatísticos obtidos através de contagens de efetivos residentes ou de séries anuais de nascimentos, óbitos ou migrações. Assim, conhecer as populações é o objeto último da ciência demográfica e, qualquer que seja o ano ou a região do mundo, o conhecimento das características e dinâmicas populacionais permite cinco aspectos de essencial importância para o entendimento do ambiente de segurança. São eles, identificar, compreender, monitorizar e antecipar as rápidas mudanças a que estão sujeitas às sociedades atuais e os riscos e ameaças associados a essas mudanças. E ainda, atuar, já que conhecer a população é um instrumento incontornável quando se trata de garantir a promulgação de políticas de segurança racionais e sustentáveis. É certo que lidamos atualmente com novas populações e com novas noções de segurança num ambiente de crescente complexidade. Mesmo assim, demography slow, um destino facilmente previsível. O fator de inércia que caracteriza a evolução da fecundidade e da mortalidade torna possível estimar com alguma certeza qual será, como será, onde estará e quais as características da população mundial hoje e nas próximas décadas, o que aumenta as potencialidades inerentes à ciência demográfica no âmbito dos estudos de segurança. Embora as migrações escapem a esta lógica de previsibilidade, informações em matérias de volumes de população, características etárias, equilíbrios de género e etnia, distribuições geográficas, permitem detectar e prevenir fatores de risco, embora só tragam valor acrescentado se existir um esforço simultâneo para conhecer a conjuntura a que se reportam, facto que representa uma janela de oportunidade para o cientista político. O estudo das populações pode ser considerado um fim em si mesmo, quando as olhamos como sistemas fechados com dinâmica endógena, mas também o podemos entender como a compreensão de um sistema dinâmico e aberto, onde cada variável é causa e consequência da envolvente política económica, cultural e identitária, numa teia de relações societais e numa visão holística do sistema internacional onde se inserem em dado momento. É claramente nesta segunda perspectiva que se enquadra a mais-valia dos estudos demográficos na esfera dos estudos políticos e de segurança. A demografia inclui cinco ramos de especialidade de particular interesse nesta discussão. Na esfera da compreensão na interface com outras ciências sociais e humanas, temos a demografia social aos estudos de população e a ecologia humana. Ambas levantam hipóteses sobre os determinantes não demográficos que podem justificar certas mudanças de comportamento e suas possíveis consequências. Por seu turno, a ecologia humana oferece ainda uma forma diferente de ver os comportamentos coletivos, colocando no mesmo patamar de importância fatores externos envolventes, como a organização social e fatores biológicos, como a predisposição genética. Outros dois ramos são as políticas demográficas e a análise perspetiva, ambas ligadas à atuação e em estreita ligação com o planeamento e as políticas públicas. As projeções demográficas e as políticas demográficas elaboram propostas que visam atuar sobre os comportamentos e, por essa via, obter um equilíbrio entre volumes de crescimento, densidade de povoamento, recursos disponíveis e qualidade de vida. Na mesma linha, a análise perspetiva fornece também um panorama de futuros possíveis, tendo em conta os determinismos do passado e o que se entende como plausível num determinado horizonte temporal em termos de mudança económica, social e política. Deixamos para o fim a demografia política, uma nova área de estudo que surge a inícios do século XXI pela mão de Goldstone e pode vir a desempenhar um papel relevante na interface entre demografia e segurança. De importância incontornável para os policy makers, a demografia política é uma ferramenta analítica e preditiva, essencial para o apoio à análise política e à tomada de decisão que ajuda à compreensão e prevenção de riscos de segurança. A demografia política agrega na sua gênese quatro grandes propósitos que aqui podem ver enunciados. Avaliar as consequências políticas das alterações populacionais sob a forma de pressão sobre os governos, controle da atuação, distribuição do poder político. Identificar os determinantes políticos das dinâmicas da população. Utilizar indicadores demográficos para identificar as grandes preocupações das sociedades em termos da trilogia população e recursos no quadro da segurança humana. E avaliar o modo e intensidade como alterações verificadas na dimensão de vários subgrupos, e falamos de populações urbanas, rurais, grupos religiosos, facções partidárias, etnias, grandes grupos etários, podem influenciar a distribuição de recursos ou o poder político. Não obstante, esta disciplina continua a ser vista com alguma desconfiança pela academia, porque obriga a utilizar de forma não convencional indicadores estatísticos demográficos. A razão para que não seja usada mais vezes decorre da falta de formação em análise demográfica de muitos cientistas políticos, diria da maioria dos cientistas políticos, e da sua resistência em optar por explicações sobre determinados contextos ou fenómenos políticos que não sejam predominantemente focados nas relações entre Estados. Com base no quadro teórico permitido pela demografia política, é possível avaliar a relação polivalente entre demografia e segurança sob três prismas distintos, embora não os tenham e perceber, em primeiro lugar, de que modas dinâmicas e características da composição etária por sexo ou origem étnica influenciam a identidade, coesão e estabilidade interna de uma sociedade, de que modo uma sociedade é alterada na sua composição, características e percepções de segurança pelo contexto exógeno, e de que modo as dinâmicas e características demográficas de dada sociedade ou Estado determinam o seu poder de influência no sistema internacional na dupla acessão de hard e soft power. Vejamos alguns exemplos. Podemos identificar vários fatores ligados às dinâmicas e características de crescimento demográfico, suscetivas de gerar graus variáveis de estabilidade e coesão ou, pelo contrário, tensão e conflito interno. Falamos, por exemplo, de tensões intergeracionais em sociedades envelhecidas, signadamente quando criam aos cidadãos economicamente ativos um aumento de tributação a fim de garantir a sobrevivência dos mais velhos, ou da forma como a profusão de adultos desempregados e sem expectativas pode fomentar situações de insegurança e levar ao aumento dos níveis de criminalidade ou, por exemplo, de reivindicação social. Ou ainda, as tensões originadas por assimetrias de crescimento de diferentes grupos religiosos, étnicos ou linguísticos no seio de uma mesma sociedade. Sobre o modo como o equilíbrio, coesão e identidade podem ser afetados internamente por fatores externos, embora frequentemente não passem de simples perceções, o exemplo mais evidente relaciona-se com a securitização das migrações e o receio de que os migrantes se alterem a composição da sociedade de acolhimento, reduzindo oportunidades de emprego e salários. Estas situações vêm-se acrescidas quanto maiores as diferenças étnicas, linguísticas e religiosas dos migrantes e quanto mais visíveis estas forem na vida cotidiana, sobretudo em meios urbanos de maior atratividade e maior densidade populacional. Arriscamos nesta vertente as alterações potenciais dos níveis de tolerância que em certos contextos construturais, económicos e políticos de crise podem dar aso a atitudes xenófobas e racistas. Os quatro grandes pontos de incerteza fundamental no link demografia e segurança estão também associados ou estão associados às diferenças regionais do ritmo de crescimento populacional, prendem-se também com a diversidade das estruturas etárias, as novas características migratórias e a respectiva globalização das migrações internacionais e com as formas de crescimento urbano e as migrações internas assimétricas que lhe estão associadas. A demografia permite-nos identificar e estimar a intensidade dessas mudanças. Facilita, portanto, a previsão sobre as suas consequências geopolíticas que terão uma geometria e impacto variável. Permite detectar de que forma cada entidade política é afetada na sua capacidade de projeção de poder por fatores diversos como aperca ou ganho de importância regional, impacto económico causado pela variação dos rácios entre ativos e inativos, grau de risco de episódios de violência étnica, religiosa e nacionalista ou crises de identidade causadas por diferenciais de crescimento entre grupos étnico-religiosos. Nesta época de profundas mudanças, o papel geopolítico que o vetor demográfico pode assumir revela-se incontornável. As implicações futuras de segurança que decorrem das tendências demográficas vão depender da capacidade política das instituições governamentais, governos e de um conjunto crescente de atores para gerir a mudança sem sucubir à tentação de securitizar o vetor demográfico. A relação entre dinâmica demográfica e segurança não é unívoca e o mesmo comportamento ou características demográficas pode ter impactos diferentes consoante o tempo, a realidade social e o contexto político a que se reporta. A dinâmica populacional pode criar insegurança, mas também as respostas e os volumes populacionais são insuficientes em si mesmos para fomentar intenções sociais, mudanças políticas, disrupção económica ou conflitos. E termino com três ideias-chave. Em primeiro lugar, estudar comportamentos coletivos, volumes, características etárias e por sexo de uma dada população, bem como a sua distribuição geográfica, permite conhecer, medir, prever e estimar onde e que tipo de perfis demográficos poderão vir a constituir ou representar riscos e até ameaças potenciais. A demografia dá informação objetiva e fiável, mas a quantificação inicial não dispensa um esforço de contextualização geográfica e histórica e a introdução de fatores qualitativos de contexto. O acesso à informação exponencia os receios e abre caminho à securitização do vetor demográfico. Assim sendo, exige-se cuidado na utilização da informação estatística e interpretativa e capacidade para ver, para além dos resultados obtidos, com base na aplicação dos cálculos permitidos pela análise demográfica. A demografia importa à segurança porque nos dá uma base de segurança na informação, essencial à tomada de decisão e uma nova forma objetiva de olhar o mundo. E este conhecimento é um recurso que os atores políticos não podem adedicar num contexto que exige uma gestão estratégica cuidada, adaptada à realidade e dotada de instrumentos de apoio à decisão adequados. A segurança resulta sobretudo de atitudes e comportamentos proactivos e preventivos e os estudos demográficos são um instrumento com potencialidades ainda por descobrir no âmbito da segurança. Obrigada pela vossa atenção. Ora bem, é um grande prazer estar aqui na presença de tão ilustres personalidades. Eu queria começar por cumprimentar em primeiro lugar o professor Vasselar Gouveia, um ilustre amigo da longa data e depois também a mesa, a começar pelo moderador, o professor José João Nabrantes e depois o professor doutor Vladimir Brito, enfim, com um primeiro nome bastante vanguardista e depois a professora doutora Teresa Rodrigues, também conheço à longa data e que é realmente uma pessoa bastante amiga e depois finalmente o professor doutor Luís Salgado Matos, que já conheço há muitos anos, quando escreveu um livro em 1972 sobre o investimento a loja em Portugal e quando era diretor do Jornal de Comércio, portanto, já há muitos anos atrás, como devem calcular. Pois é realmente um grande prazer estar aqui convosco e eu vou falar ao fim e ao cabo de segurança humana e, digamos, da dimensão pluridisciplinar da segurança humana, realmente, mas dando um certo ênfase à perspectiva económica, porque eu sou realmente economista, tenho esse defeito a parte dos outros e, portanto, tenho sempre um certo topismo para dar uma certa relevância à perspectiva económica. Ora bem, quando nós realmente falamos da human security, nós, ou não falando do conceito de segurança humana, eu peço desculpa porque realmente o PowerPoint está em inglês, mas estão entre pessoas que realmente, enfim, que penso eu a parte desse pressuposto algo simplificador, que estão à vontade realmente para perceber o inglês, realmente não tive tempo para fazer a tradução realmente para português, realmente peço desculpa. Mas, de facto, quando se fala em segurança humana, nós estamos a falar de segurança a vários níveis, a segurança económica, a segurança alimentar, a segurança realmente ambiental, a segurança política, o conceito tradicional realmente de segurança, realmente de defesa do Estado, realmente, a segurança comunitária, defesa das instituições realmente democráticas e eu realmente confesso que, nas minhas análises, para o que for ser bastante objetivo, mas nunca sou neutral, como devem calcular, e eu tenho, entre muitos defeitos, o defeito de ser um radical democrata, realmente, e portanto tenho uma certa dificuldade em realmente revelar grande abertura de espírito para quem não seja sensível aos valores realmente da democracia. Sensível no bom sentido, porque há também quem seja sensível no mau sentido. Ora bem, e a segurança pessoal, a segurança física dos cidadãos, a segurança da saúde, enfim, o acesso realmente à educação, portanto há aqui uma série de aspectos, de vertentes que têm de ser considerados, têm de ver com o princípio interdisciplinar, que de alguma forma condicionam o bem-estar e de alguma forma condicionam também, como veremos, os índices de desenvolvimento humano, os índices de desenvolvimento humano que nós realmente utilizamos. E, portanto, nós temos, quando falamos de segurança económica, são as condições em termos de um rendimento mínimo necessário para assegurar realmente a sobrevivência das famílias, realmente, com realmente o mínimo de bem-estar, o acesso depois também aos alimentos que são considerados realmente essenciais para a sobrevivência e realmente dos agregados familiares, a proteção realmente das pessoas em relação a doenças e realmente padrões de vida, realmente saudáveis, digamos assim, tudo isso tem de ver realmente com a segurança da saúde. Depois da segurança ambiental também, realmente a proteção em relação à poluição, realmente em relação ao aquecimento global, para quem acredita que há aquecimento global, porque há quem não acredite, não é realmente? E depois realmente a questão realmente da proteção física dos cidadãos, que é também muito importante, a proteção comunitária, a proteção política, tudo isso realmente é muito importante. E há aqui um aspecto que é bom, é que isto implica que tenhamos que rever o conceito de Estado de Previdência, quer dizer, o Estado, o conceito de Estado de Previdência, no posto de Segunda Grande Guerra Mundial, foi associado fundamentalmente à segurança social, realmente, digamos assim, ao sistema nacional de saúde e à educação pública. Portanto, o Estado de Previdência era isso, incluía o Estado de Previdência. Ora bem, mas esta concepção de Estado de Previdência é mais ampla, é mais abrangente, porque inclui, realmente, em outros aspectos, a segurança ambiental, inclui, realmente, a segurança alimentar, inclui, realmente, a segurança física dos cidadãos, por exemplo. Ora bem, e isto implica o quê? Que é preciso dar a mesma relevância a todos estes aspectos que são integradores no novo conceito de Estado de Previdência, quer dizer, não se pode, em nome de uma boa segurança social ou de um bom sistema nacional de saúde, realmente, não garantir a defesa física dos cidadãos. Não se pode, também, o contrário, que é, em nome da segurança física dos cidadãos, realmente, não se garantia, realmente, a existência de um bom sistema de segurança social, realmente, e de um bom sistema nacional de saúde. Mas, digamos, estas vertentes têm que ser tratadas tanto quanto possível ao mesmo nível. Bom, porque o que acontece, muitas vezes, e acontece muito na área política a que eu pertenço, infelizmente, por parte de alguns dos meus religiosos, é, realmente, considerar-se que se deve privilegiar o conceito tradicional, realmente, de Estado de Previdência. Portanto, o que é preciso, é, realmente, em termos orçamentais, tem que haver verbas para a segurança social, tem que haver verbas para o sistema nacional de saúde, tem que haver verbas para o ensino público, para a segurança física dos cidadãos, realmente, para as Forças Armadas, realmente, para a defesa do país, é o que sobrar. Sobrar, quer dizer, o que sobrar, realmente, se depois de não houver, realmente, possibilidades de haver algum investimento, realmente, na defesa, na segurança e tal, realmente, então, realmente, residualmente, faz isso. Ora bem, isso não é correto, realmente, isso não faz sentido, porque eu, realmente, se estiver num país nórdico, realmente, altamente invoído, que tem um ótimo sistema de segurança social, um ensino público fantástico, realmente, um sistema nacional de saúde fantástico, mas, porventura, existem atentados de terroristas todos os dias, e há, realmente, problemas, realmente, em termos de segurança física dos cidadãos, no dia a dia, não há bem-estar social, não há felicidade humana, realmente, não há bem-estar social. Ora bem, quem, ao fim e ao cabo, é aquilo que se pretende, é que haja, realmente, bem-estar social e felicidade, realmente, humana, utilizando um conceito, realmente, algo vago, digamos assim. Bem, e, digamos, quando nós adotamos este conceito mais amplo, realmente, de estado de previdência e de segurança, realmente, humana, nós, de alguma forma, baseamos, eu baseio, realmente, uma teoria, que é uma teoria minha, eu devo confessar, que é a teoria dos três diamantes de bem-estar, que, por sua vez, assenta a teoria da relatividade económica. A teoria da relatividade económica é uma teoria, de facto, um bocado polémica, porque o que nós ensinamos a economia é algo que não corresponde, logo nas primeiras aulas de introdução à economia, é algo que não corresponde à realidade. Quer dizer, dizemos que partimos do pressuposto que os agentes económicos têm um comportamento racional e, portanto, realmente, é, realmente, explicava o comportamento dos consumidores, dos investidores, na base da racionalidade económica. Ora bem, só que isso não é verdade, quer dizer, grande parte dos comportamentos dos agentes realmente económicos não são, realmente, ditados pela racionalidade. têm uma componente psicológica muitíssimo forte. E, portanto, quando eu saio daqui para jantar, eventualmente, o que eu pergunto é onde é que o meu amigo Sebastião, que é realmente uma pessoa conhecedora de bons restaurantes, vai, eventualmente, ou aconselha que eu vá jantar. Realmente, não faço um levantamento das relações, qualidade-preço e das relações custo-benefício de todos os restaurantes aqui à volta, quer dizer, evidentemente. E, portanto, não vou tomar uma decisão verdadeiramente racional, não é? Ora bem, ou quando eu decido realmente investir, o que eu vou falar é, porventura, com o senhor Caldeira Guimarães, que é corretor da Bolsa e que eu sei que sabe, realmente, do mercado de capitais. Não vou passar a ler todos os dias os relatórios de contas das empresas cortadas na Bolsa de Balogos, não faço. Ora bem, portanto, tenho um comportamento de imitação, follow the leader, em que eu tenho um agente de referência, que é diferente, como são dos casos, não é? Sempre o mesmo agente de referência, e eu sigo o agente de referência. Ora, isto, não é? Entre isto e nós considerarmos que há um comportamento racional, vai a maior diferença. Porque nós estamos a perceber que o agente de referência sabe o que está a fazer e pode não saber o que é que está a fazer, entre outras coisas, não é? Ora bem, portanto, nós somos realmente influenciados no dia-a-dia pela componente psicológica. Que é algo muito importante. E depois, pelo contexto. Porque esse contexto é muito importante, porque é o meu grau de felicidade a comer, realmente, um bom canarro-la-ronge, com, realmente, um bom brodeus e, depois, uns bons profiteroles, realmente, no restaurante do Poeta, realmente, na Cidade da Praia, é grande, evidentemente, porque eu gosto muito, realmente, da Cidade da Praia e do Poeta. Mas, realmente, nos campos ilícios, o meu grau de satisfação, a comer exatamente a mesma coisa, os mesmos, o mesmo canarro-la-ronge e os mesmos profiteroles, não é o mesmo. Não estou a dizer cem mais ou cem menos. Isso fica ao critério de cada um. Porque, se eu fosse um cabo-verdeano que trabalha, realmente, todos os dias nos campos ilícios e que já têm saudades, realmente, da Cidade da Praia e, realmente, do restaurante do Poeta, se calhar, quando chego ao restaurante do Poeta, realmente, tenho um prazer e, comensuravelmente, superior do que teria, realmente, dos campos ilícios. Olha bem, mas isso significa que depende do contexto. E nós temos sempre a comparar-nos com os outros. Quer dizer, o nosso grau de satisfação é a função do grau de satisfação dos outros, realmente. Porque, evidentemente, eu costumo dizer isto aos meus alunos, um aluno que tem 13 valores e é a melhor classificação da turma, não experimento a mesma melhor satisfação que um aluno que tem 13 valores e é a pior classificação da turma. Então, o grau de satisfação não é exatamente o mesmo. Portanto, há também aqui a comparatividade. Isto para além da pluridisciplinaridade e tudo isso. Ora, esta teoria da relatividade económica está na base do diamante da relatividade económica, que permite ligar o novo diamante macroeconómico, que estão a ver, realmente, aí, à vossa esquerda, não é? Com o novo diamante empresarial, realmente microeconómico, que estão ali a ver à vossa direita. E no centro, o que é que tem? Tem o diamante da relatividade económica. O diamante macroeconómico, o que é que nos diz? Que aquilo que se pretende é, realmente, uma boa, uma eficaz, uma eficiente, uma bem-sucedida internacionalização da economia. E a partir de diversas variáveis, que são variáveis, realmente, fundamentais, são determinantes. É preciso haver uma boa escolha dos parceiros estratégicos, a nível nacional. Nós temos que saber quais são os nossos parceiros estratégicos, por exemplo, em termos energéticos. É preciso saber, realmente, qual é a política de research and investment que existe, de pesquisa e investigação que existe no determinado país. É preciso saber se há confiança ou não há confiança, realmente, na governação do país. E ter confiança ou não ter confiança na governação do país tem muito psicológico. Eu já conheci, não vou dizer nomes, já conheci ministros das finanças que não iam à televisão falar, passaram o mandato inteiro e foram à televisão falar uma ou duas, uma ou duas vezes, realmente, não vou dizer nomes, mas um deles foi, realmente, lidei muito perto com ele, realmente, já quase estou a dizer nomes, mas, realmente, já foi há uns anos largos atrás, e praticamente não aparecia, e as pessoas, realmente, respeitavam-no, e, realmente, tinham confiança no que ele fazia, e já conheciam outros ministros das finanças que iam, realmente, de assim dia, não à televisão, realmente, não era por causa disso que, realmente, tinha mais confiança nele. Portanto, há muito, realmente, psicológico, realmente, enfim. E depois, a modernização, há ou não há, realmente, um tropismo, realmente, um impulso, o sentido da modernização da administração pública, realmente. Depois, formação, há, realmente, uma política para a formação profissional, para a educação, realmente. E depois, qual é a política de investimento? Isso é o novo diamante macroeconómico em que o lapidador é o Estado. O Estado em que é o lapidador, através, realmente, do governo. E, depois, temos o novo diamante microeconómico, que, realmente, está à vossa, digamos assim, extrema-direita, não é? Sem qualquer conotação de outra natureza, e que tem como grande objetivo, realmente, garantir uma competição de sucesso. E há fatores que são fundamentais para que haja uma competição de sucesso. É preciso haver uma boa organização empresarial, não é? É preciso haver, realmente, uma boa escolha de produtos e uma boa segmentação dos mercados. É preciso haver, realmente, uma estratégia quanto à metodologia de implantação, que é a metodologia das empresas. É uma implantação soft, só através das exportações. É intermédia, através, por exemplo, do franchising. É, realmente, raro, através do investimento direto estrangeiro, ou, através de outras metodologias. Depois, realmente, as parcerias estratégicas, mas, agora, entre empresas, não entre países, não entre economias, realmente, para, realmente, se conseguir conquistar um mercado, ou para se conseguir ter acesso a fontes de matérias-primas, realmente, por exemplo. Se há, realmente, ao nível da empresa, ou das empresas, também, o research and development, tudo isso tem de ser visto. Isto é o novo diante microeconómico. E, aqui, nós temos que... Eu, aqui, vou, realmente, fazer uma pequena intervenção um pouco mais progressista, porque, de vez em quando, também tem de ter umas intervenções um pouco mais progressistas, porque, realmente, na área em que o estou, realmente, começa a ser, depois, desconsiderado às vezes. Ora, bem, é que, realmente, quando nós falamos em pesquisa e investigação, research and development, as grandes empresas têm um papel muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que a grande parte daquilo que é pesquisa, que é investigação, é feita por grandes empresas. E, até, há teorias, como, por exemplo, o próprio Esquitra, que chega à conclusão de que os monopólios, os oligopólios, realmente, estão em melhor posição dada, em princípio, à dimensão das empresas, para fazer research and development do que, propriamente, as pequenas empresas. as pequenas e médias empresas. Mas, o que é verdade é que, se nós deixarmos só o tecido empresarial rematurizados as development, há aqui um risco, que é o risco de internalização, digamos assim, da aprendizagem. Aquilo que há de aprendizagem nessas empresas é internalizado, não é divulgado por todas as empresas. É evidente que, a longo prazo, há sempre uma cidade de transparência no mercado, porque as outras empresas acabam por assimilar aquilo que foram as inovações feitas por esta ou para aquela empresa. E, portanto, a longo prazo, há sempre transparência no mercado. Mas, no curto prazo, não há. E esse desfazamento temporal é gerador de assimetrização. É gerador de assimetrias e desigualdades. E, portanto, é importante que o Estado aqui também tenha um papel, em termos de realization and development. Porque o Estado externaliza os centros de investigação do Estado. As universidades públicas têm a obrigação de externalizar o conhecimento e não de internalizar o conhecimento. Ora bem, e, portanto, compensam este efeito assimetrizador. Ora bem, e uns e outros, portanto, o efeito, o diamante, digamos assim, macroeconómico, e o diamante microeconómico, realmente estão ligados entre si através do diamante da relatividade económica. E, quando nós falamos do bem-estar, o bem-estar é precisamente o objetivo fundamental em termos de diamante da relatividade económica, em que os fatores de sucesso são, realmente, a existência de estruturas participativas, realmente, o padrão de desenvolvimento existente, realmente, que tem a ver com as políticas macroeconómicas, a mobilidade social, maior ou menor mobilidade social, que é realmente algo muito importante, a dinâmica desenvolvimentista que tem a ver com o novo diamante microeconómico, a good governance, que é um aspecto muito importante. Hoje em dia não se pode falar em globalização sem se falar em good governance mundial. Realmente, há análises muito interessantes, por exemplo, Thomas Weiss defendiu, realmente, precisamente essa teoria, não faz sentido, nós dizemos que somos a favor da globalização e não somos a favor de que se caminhe cada vez mais para uma boa governação, uma boa governação mundial, realmente, é contraditório, por lá, que é até contraditório, e depois as reformas, realmente, infraestruturais, infraestruturais e em termos de estruturas de enquadramento. Tudo isto é importante em termos de bem-estar e é importante em termos de segurança humana, porque, realmente, sem haver um equilíbrio, digamos assim, entre estes três diamantes, digamos assim, que passa por um triângulo virtuoso, como aparece aqui em baixo, que se virem bem, que é o triângulo virtuoso que tem que ver com o Estado, a empresa, o cidadão, o Estado porque o Estado é o lapidador do diamante microeconómico, a empresa porque é a lapidadora do diamante microeconómico, e o cidadão porque é o lapidador do diamante da relatividade económica através do voto nas sociedades democráticas, este triângulo virtuoso é, realmente, fundamental em termos, realmente, de bem-estar e em termos de segurança humana. Ora bem, e eu aqui aproveito logo para avançar no sentido de referir a alguns aspectos que são preocupantes. Primeiro, o facto de a terceira revolução industrial, parece um bocadinho acima, realmente, dos diamantes, a terceira revolução industrial estarem em decadência, em termos de os setores, que eram os setores motores da terceira revolução industrial, já não conseguirem de per si invertir os ciclos de crise, quer dizer, consultou, realmente, agora, em 2008, realmente, consultou antes ainda, realmente, na década de 90, realmente, em 92, por exemplo, quando houve a crise do Golfo, portanto, e isso significa que há aqui um problema de fundo sistémico, que são as economias industrializadas. Talvez, em parte, com exceção da economia americana, que, realmente, tem um dinamismo muito particular, mas, por exemplo, as economias europeias têm dificuldade, realmente, em passar de uma situação de crescimento rastejante, quer dizer, não conseguem, realmente, atingir ritmos de crescimento bastante significativos, não é? E, aqui embaixo, se notarem, realmente, nós temos o aumento da natural rate of unemployment, nas economias desenvolvidas, que, nas economias desenvolvidas, peço desculpa, nas industrializadas, que aumentou, quer dizer, as economias industrializadas tinham taxas naturais de desemprego, que realmente, a ordem dos 4%, 5%, hoje em dia, nos Estados da Europa, está nos 6%, 7%, 8%, realmente, portanto, o desemprego aumentou nas economias industrializadas, e isto, aliás, leva-nos a realmente refletir-se um problema, realmente, que é particularmente interessante, porque põe em causa as análises marxistas ortodoxas, porque, nas análises marxistas ortodoxas, o que se dizia era que, como sabem, as análises marxistas ortodoxas não eram mais, no que respeita à economia internacional e à análise conceptual do imperialismo, não eram mais do que uma transposição da análise de adultas classes no país para o plano internacional, e, portanto, substituía-se, realmente, o proletariado pelos países desenvolvidos, não é? Ou a burguesia para os países imperialistas, não é? E a luta de classes, realmente, pela luta por uma nova ordem económica internacional. Ora bem, portanto, também não era preciso um engenho, uma arte, muito bem. Ora bem, e, de acordo com esta concepção, o que era natural é que houvesse um agravamento, realmente, da situação económica e social, realmente, dos países da periferia subdesenvolvida e da semiperiferia, mesmo da semiperiferia, o que não tem acontecido tal como se pensava, porque, realmente, nós vimos o que se passa com a China, o que se passa com a Índia, o que se passa, realmente, com o Intermediate Countries, nos últimos anos, e o que se passa com as economias industrializadas, a taxa de desemprego das economias industrializadas nos últimos 20 anos aumentou, em relação à que era, e a taxa de desemprego, realmente, nas economias intermediates da periferia, realmente, semisso desenvolvida, realmente, a taxa de desemprego diminuiu, realmente, e o nível de vida das populações, realmente, aumentou um bocado nesses países, e, portanto, cresceu e apareceu uma classe média. Ora, isto é contraditório com as teses, realmente, catastrofistas, em relação à periferia subdesenvolvida. Ora bem, mas dizia eu que é preciso encontrar aqui respostas para estes problemas. E ainda há um outro problema, que é o chamado New Malthusian Syndrome, que é o Sindrome Malthusiano, porque o novo Sindrome Malthusiano, que é o seguinte, prevê-se que, em 2050, a população mundial seja superior a 9.200 milhões de habitantes. Ora bem, e que cerca de 75% ou 80% da população seja classe média, incluindo a classe média, aquilo que nós designamos classe média baixa, para os nossos padrões. Ora bem, e isso significa que vai haver uma expulsão do consumo, a nível mundial. E, portanto, o consumo vai aumentar em progressão geométrica, e é preciso saber se a produção consegue aumentar ao mesmo ritmo, ou se não vamos ter, realmente, fortes pressões inflacionistas. Ora bem, e, por outro lado, vamos saber o que é que vai acontecer pelo caminho, porque, para as economias semiperiféricas, como a China, realmente crescerem, a um ritmo razoável, 7% ou 8% ao ano, é preciso, apesar de tudo, nos termos mais próximos, que as economias industrializadas vão crescendo de alguma coisa. Porque eles ainda não têm um mercado endógeno suficientemente grande para crescer esse ritmo. Terão, eventualmente, daqui a 30 anos, mas não têm agora. Ora bem, se isso não acontecer, terá que haver um retrocesso no processo de crescimento dessas economias com efeitos sociais muito complexos, porque, como aconteceu, agora, recebendo o Brasil, porque a transferência de um andar do setor tradicional para o setor moderno deixa-se fazer ao mesmo ritmo. E até passa a haver, passa a regredir a situação. Passa a haver realmente população que regressa ao setor realmente tradicional, ao setor de subsistência, com realmente fortes tensões sociais realmente associadas. Porque nesses países, quando há tensões de subsistência, não é que, como na Europa, em que se partem umas montras, não é? Realmente há algumas manifestações, há uma montra ou outra que partida e tal. Realmente, digamos, tudo é um pouco mais complexo. Mas, continuando, para não abusar da vossa paciência, digamos que esta concepção está na base da nova concepção que existe também, digamos, da política de cooperação, que tem a ver com a abordagem CDF, Compreensas de Evolve-Altivela como um framework, em que se procura, quando se promove a ajuda ao desenvolvimento de uma economia, atuar ao nível de diversas áreas e ao nível de, e simultaneamente, em determinados domínios que são considerados críticos. Áreas da good governance, de um poder judicial forte e independente, de um sistema financeiro forte, da educação, da saúde, estruturas de enquadramento do meio ambiente e depois a negociação da dívida, consistência da política macroeconómica, a existência de um programa de ajustamento estrutural realmente consistente e as reformas institucionais. Bem, e esta concepção de Estado de Providência e de, digamos, suração humana está subjacente aos novos índices de desenvolvimento humano designadamente, ou índices de desenvolvimento humano dinâmico, que é aquilo que eu estou agora a mostrar, que é diferente do convencional, porque o convencional utiliza a esperança de vida à nascença, a educação, o PI per capita, mas não utiliza o índice de género, realmente, digamos assim, isto é, realmente, que nos dá as desigualdades entre homem e mulher, não utiliza realmente indicadores que dão a conhecer a assimilatização na repartição do rendimento, como dá este, que é a porcentagem de indivíduos que vão um rendimento inferior a 50% do rendimento médio e depois também, em termos sociais, algo importante que é o desemprego de longo prazo, não nos dá a conhecer realmente a dinâmica da economia com o peso relativo das exportações de alta tecnologia, das exportações totais, enfim, o grau de participação política e realmente outros indicadores importantes. E depois o índice de desenvolvimento dinâmico sustentável, que inclui também as emissões de dióxido de carbono, realmente, e muitas vezes utiliza também, realmente, um indicador que é o da eficiência, digamos assim, energética. Ora bem, posto isto, nós o que é que temos? Quando nós falamos de insurgação humana e falamos realmente dos problemas distantes do mundo em que vivemos, nós temos opportunities and problems. Ora bem, e nós temos o systemic problems à nossa direita, não é? À nossa direita. E temos as opportunities à nossa esquerda. Problems, temos vários. No mercado de trabalho, a sensibilidade à lei da Alcuna diminuiu. Quer dizer, o que é que dizia a lei da Alcuna? Quando havia crescimento económico, reduziu o desemprego. Hoje em dia já não é exatamente. Quando há mais crescimento económico, há redução do desemprego, mas não há a mesma sensibilidade. Demora mais tempo, realmente, a reagir o mercado de trabalho. E o que é natural, porquê? Porque se aposta, sobretudo, no setor de bens transacionáveis. E o setor de bens transacionáveis é capital intensivo. E esse é um problema. E depois, realmente, o problema, digamos, da decadência da terceira revolução industrial, que já falámos. E, enfim, as soluções passariam, porquê? Para uma quarta revolução industrial de serviços. Eu passo já aqui para, realmente, as solutions. As soluções passam, realmente, por uma quarta revolução industrial de serviços, que tem a ver com dois setores motores. A saúde. A saúde pode aumentar a esperança de vida da ciência, a prazo. Pode reduzir o custo dos medicamentos, que é um problema gravíssimo com o qual nós estamos confrontados, porque, hoje em dia, realmente, a imunoterapia, por exemplo, tem custos elevadíssimos. Realmente, não há segurança social que consiga sobreviver. Realmente, a custos tão elevados para garantir esse direito, realmente, a todos os cidadãos. Realmente. E, depois, na energia, com o cheiro óleo e o cheiro de gás, realmente, há uma verdadeira revolução que permite, realmente, reduzir custos de produção no setor energético. Não é? E este é um aspecto importante. E, depois, finalmente, há que adotar um novo modelo de desenvolvimento económico. Um novo modelo, como, eu não vou tão longe, como o Kate Rathworth, que é, realmente, uma ilustre membro do Partido Trabalhista Britânico, mas eu também estaria no Partido Trabalhista Britânico, mas estaria numa sensibilidade mais temperada. Hoje em dia, eventualmente, minoritária. Mas, mais não digo. Ora bem, mas, que é, realmente, um modelo de crescimento a duas velocidades. Quero dizer, por um lado, é preciso apostar no setor de bens transsociáveis, mais capital intensivo, mais virado para as exportações, mas é preciso continuar a haver investimento público. É preciso continuar a haver a aposta das pequenas e médias empresas. É preciso continuar a contemplar empresas institucionais que são importantes no mercado interno. Porquê? Porque criam um emprego, realmente. E, portanto, evita-se que haja grandes assimetrias e grandes desigualdades. Portanto, em conclusão, nós, em relação aqui ao nosso país em beira-mar plantado, eu faço, formulo um voto, quer dizer, que é o de, em relação à segurança humana, em relação aos problemas de segurança, pensar-se a longo prazo. Normalmente, os governos não pensam a longo prazo. Há governos que pensam a prazo de uma semana, ou de duas semanas. Não estou a referir, a pensar em nenhum, em especial, realmente, em particular, mas, realmente, quando nós falamos do mar, a importância do mar, a importância da demografia, o envelhecimento da nossa população, que é preciso haver políticas contra isso, isso realmente não resolve o problema das próximas eleições legislativas, como devem calcular, realmente. Ora bem, e, portanto, não se considera isso, propriamente, uma grande prioridade. Portanto, formulo o voto para, um voto no sentido de que, realmente, se pensem também os problemas estruturais da economia e da sociedade portuguesa, e termino com uma frase de Fernando Pessoa, que dizia que, para ser feliz, é preciso ter a noção de que a vida vale a pena de viver, e, apesar de todos os desafios, todas as incompariações e todos os períodos de crise, e que, realmente, ser feliz é deixar de se assumir como vítima dos problemas e tentar ser, na medida do possível, autor da nossa própria história. E muito obrigado pela atenção que nos pensaram. Minhas senhoras e meus senhores, Eu vou falar de temas menos divertidos do curso do professor António Rebelo de Sousa. Vou falar de ciência e de segurança. São coisas que, juntas, podem salvar a vida, mas também podem matar. E, portanto, vou falar, basicamente, de três questões que eu pensei, a partir do tema que o professor Bacelar Gouveia me colocou. E homenageei o professor Bacelar Gouveia, quer pela sua obra no campo da ciência do direito, centrado no direito da segurança, ramo que ele se arrisca a criar em Portugal e, quem sabe, se na Europa, mas também pela persistência que tem manifestado em tratar destes problemas, que eram problemas mal ditos. Há uns 30 anos eu pensei em escolher um tema militar de segurança para a minha tese de doutoramento, sondei várias pessoas e todos me desaconselharam. Disseram, pá, a universidade é uma universidade, a instituição castrense é a instituição castrense, é pá, podes colocar problemas delicados. Bom, e mais do que uma pessoa tomou esta posição. E, provavelmente, a universidade continua a não estudar os problemas de segurança e defesa. Isso é o outro problema. Eu vou analisar, muito rapidamente, três tópicos interrelacionados. Há alguma relação congénita entre a segurança e a ciência? E não vou distinguir ciência social de ciência física. A atitude é a mesma, é o rigor conceptual e a capacidade de verificação empírica de respostas. E isso acontece nas ciências da natureza, como acontece nas ciências ditas sociais. A minha segunda pergunta é... O que é que a ciência, em particular a ciência social, mas também a ciência física, traz para a instituição castrense, traz para a segurança? Última pergunta, como é que as forças de segurança em Portugal se relacionam hoje com as questões científicas? Não irei fazer uma lição universitária, irei fazer afirmações que, naturalmente, não são demonstráveis neste prazo de cinco minutos, mas, como também não são ofensivas para ninguém, espero que me perdoem que não proceda à demonstração rigorosa. Em 1915, no inverno de 1915, já era o segundo de inverno em que o exército alemão tentava ocupar a Europa sem êxito. O Estado-Maior alemão resolveu iniciar a guerra submarina. A Alemanha era uma ditadura, o chanceler era um pobre professor de direito, havia um chanceler. Batman Alvec, um homem, aliás, com uma obra jurídica, ainda hoje lida, um homem superiormente inteligente, mas não tinha o menor poder político, e propôs ao Kaiser a guerra submarina. O Kaiser mandou para aparecer do Alvec, do Batman Alvec, e o pobre barão, o professor de direito, disse que era inevitável que afundassem o navio americano, e quando afundassem o navio americano, entraria, os Estados Unidos entrariam em guerra. O Kaiser mandou este parecer para o Ludendorff, que respondeu, a América nem tem um exército, são 12.500 homens, nós temos meio milhão de homens em armas, e nunca terá um exército, porque a Alemanha é um país novo, não tem as tradições militares dos Estados Unidos, da Alemanha. Não há problema nenhum se os Estados Unidos entraram em guerra. O Kaiser, coitado, acreditou. Havia um pequeno problema. É que os Estados Unidos não tinham mil anos de história, mas conheciam as ciências sociais. E, ao fim do ano de guerra, já tinham 200 mil soldados na Flandres. Porquê? Porque utilizaram a ciência para construir forças armadas. Utilizaram os testes do BNI, que tinham sido descobertos 20 anos antes, para distribuir a magalagem pelas diferentes especialidades. Passaram a incorporar, de acordo com a formação que as pessoas tinham na sociedade civil. E passaram a articular a indústria siderúrgica, a nascente indústria automóvel, com a produção de material de guerra. No segundo ano da guerra, já havia quase meio milhão de soldados americanos. E aí, o Lunderdorf resolveu render-se. Ou seja, foi a ciência moderna que permitiu fazer o exército, as forças armadas, que no século XIX, no século XX, perdão, no século passado, dominaram o mundo. Foi sempre assim, foi sempre assim. Se nós olharmos para trás, o Heródoto era um agente secreto que os gregos mandaram estudar como é que eram os povos bárbaros à volta deles. A Germânia do Tácito. O Tácito era um senador. Mas hoje diríamos que ele era um agente da CIA, que foi estudar a Alemanha, que era de onde vinha o risco de invasões para Roma. E o livro da Germânia do Tácito ainda hoje se lê muito bem, embora não seja um manual turístico, é um livro muitíssimo interessante. Afim, perdeu um bocado de atualidade, mas é um livro interessante. Arquimedes, o Arquimedes inventa a lei da catapulta e aplica... O Arquimedes descobre a lei da alavanca e utiliza para criar a balística moderna, artilharia, artilharia sem explosivos, mas artilharia. No século XIX, quando os exércitos da Revolução Francesa começam a ser derrotados pela coligação, quem é que é escolhido para dirigir o novo exército revolucionário? Um oficial de cavalaria para fazer a ofensiva? Não. É escolhido? Ou um de infantaria para defender o território? Não. É escolhido o Lazare Carnot, que era um gênio da matemática. Com teoremas, tudo. Foi o generão. A segurança está estritamente ligada à ciência. A segurança não é a ciência. A segurança é a segurança. Eu já propus uma teoria da sociedade em que há três ordens, três pilares. Um pilar, um pilar de identidade. Quem sou eu? Quando está definida essa identidade, como é que eu a garanto? Como é que eu o protejo dos meus inimigos? E quando ela está garantida, como é que eu o reproduzo? Como é que eu o reproduzo no dia a dia? Aquilo que nós chamamos de economia. Como é que eu o reproduzo a longo prazo? A reprodução. A biologia. Ainda não passaram cinco minutos. Ah, então não ouvi o meu amigo a prevenir-me. Estou velho. Não é como o professor António Rebelo de Sousa revoluto. Não hoje. Eu queria esconder isso, mas não consegui. Muito obrigado. O que é que a ciência social traz para a segurança? É muito curioso que à medida que aumenta, à medida que aumenta a possibilidade de massacres, grosso modo, a partir da Revolução Industrial no século XIX, a ciência social começa a zangar-se, não a ciência física. A ciência social começa a zangar-se com a segurança. Os conceitos de segurança social, que são mais favoráveis a uma visão de segurança da sociedade, como o conceito de integração social, o conceito de identidade, o conceito de autonomia, são conceitos pouco favorecidos. O Max Weber, o santo padroeiro da sociologia, escreveu uma oposição entre o político e o cientista, que dá também para a oposição entre quem trata de segurança e o cientista. Quem trata de segurança tem que tomar decisões, o cientista tem que descobrir a verdade. São atitudes diferentes. Uma atitude é tomar decisões, a outra é estudar o que não significa, e é essa uma contribuição importante das ciências sociais, que nos processos de autoridade, ou seja, como é que eu consigo ser obedecido, nos processos de autoridade não há alguns modelos favoráveis à integração da ciência. Há um processo webriano que distingue muito bem o fim dos meios. Nesse processo webriano, o comandante chama os subordinados que vão executar e diz, olha, nossa missão é esta, o que é que nós devemos fazer? E não lhe diz a opinião. Pergunta. E assim consegue congraçar todas as opiniões e produz uma súmula científica no final. É isto, ou era este o método da Marinha, pelo menos quando eu andei na Marinha. Há um método que é autoritário e que exclui a contribuição científica. Neste método democrático, os responsáveis pela segurança conseguem absorver, sem pôr em causa a sua autoridade, conseguem absorver os diferentes componentes científicos. Qual será o método, qual será o modelo da autoridade das Forças de Segurança em Portugal? Era um tema bonito para nós investigarmos. A minha convicção é que as Forças de Segurança em Portugal têm uma atitude muito remitente em relação à ciência e que os cientistas também têm, os cientistas sociais também têm uma atitude muito remitente em relação às questões de segurança. E eu acho isso péssimo, péssimo para o nosso país. Vou dar um único exemplo. Não existem estatísticas de segurança em Portugal. Não existem estatísticas criminais em Portugal. Como é possível? Não, eu não preciso de cinco minutos, eu vou acabar. Obrigado. Não, não, vou acabar agora. Sem estatísticas, não há ciência social. É impossível. Não no sentido que a ciência social tem que ser empírica, absolutamente um conjunto de números, tudo empírico. Não, a ciência social precisa de conceitos e precisa de hipóteses. Mas não as pode verificar sem estatística. A doutora Teresa Rodrigues estava a falar da demografia. Não há demografia sem estatística. Nós não temos estatística criminal. Não há. Eu acho que isso resume um pouco uma atitude que poderia, se eu tivesse tempo, desenvolver um pouco mais, mas que resume no que é essencial. Uma atitude de divórcio, de divórcio. O doutor José Magalhães falou, entre as forças de segurança e ciência, o doutor José Magalhães falou há pouco nos big numbers e nessa nova lógica de governo que os Estados Unidos estão a apoiar. Eu gostava de saber, nos agentes das forças de segurança em Portugal, quantos sabem o que é que significa os big numbers? Obrigado. 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 Obrigado.